Na fiscalização de rotina do nosso grupo de patrulhamento tático, eles abordaram um ônibus que estava vindo de Cascavel, sentido alta floresta. E ao fiscalizar o veículo, tinha duas caixas que estavam descritas na mercadoria, na nota fiscal, que foi despachada, que seria a carga de artesanato. Aí eles vistoriarem a carga, verificaram que tinha 1.030 cigarros eletrônicos. E aí a carga foi retirada do ônibus, foi encaminhada para a Polícia Federal e foi feito um enquadramento como contrabando. E possivelmente a Polícia Federal vai estar investigando para poder saber a origem e o destino dos produtos e quais seriam as pessoas destinadas a esses produtos.